Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora, hoje ela vai ficar No momento deve estar feliz se achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ela vai atrás nos com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Você sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu primo que não vale nada estou te entregando Usa as más lá fora e ainda saiu chorando Essa complexão pura moça fez machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Eu infiel, quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Eu infiel, agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E vai ser a ele que vai enganar Você não vai mudar Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ela vai ficar No momento deve estar feliz se achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ela vai atrás nos com outra intenção Tô sem casa e rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Cê sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu primo que não vale nada estou te entregando Usa as más lá fora e ainda saiu chorando Essa complexão pura moça fez machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De uma traidora Me faça esse favor E eu, infiel Quero ver você morar num motel Tô te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E eu, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E você é a relíquia e vai enganar Cê não vai mudar Cê não vai mudar Acervo News.net Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada que fascina Que te veja chegar Com a pele bronzeada, a boca vermelha Esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara E tem mais sorte no mundo A cidade que perdeu E agora sou eu Que vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi Como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente só saiu A gente só saiu E ficou Com o café Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada que fascina Que te veja chegar Com a pele bronzeada, a boca vermelha Esse sorrisão Esse sorrisão de orelha a orelha Esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara Que tem mais sorte no mundo Asar de quem perdeu E agora sou eu Que vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo Mas às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi Como é A gente só saiu Pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu Pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu Pra jantar E ficou Pro café Pra jantar É que Briga, mente, chora, fala, grita, xinga Nossa, para, arruma outro meio Para que tá feio Inventa febre, TPM Fala que está carente Mas como você mente Mente que nem sente Não aguento mais Tô calejado Contra esse mal Tô vacinado O linda diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz Estar com medo do escuro Conheço os seus truques Comecei as coisas e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Não aguento mais Eu tô calejado Contra esse mal Contra esse mal Eu tô vacinado Liga diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Inventa uma doença Diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que faltou luz Estar com medo do escuro Conheço os seus truques Como assim é coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional E agora que eu me dei por total Apostei nesse amor Não medi consequência Você vem me dizer Que o amor acabou Paciência Como consolação Você disse pra mim Dessa vez vai passar Essa dor vai passar E agora que eu me dei por total Apostei nesse amor Não medi consequência Não medi consequência Você vem me dizer Que o amor acabou Paciência Como consolação Você disse pra mim Dessa vez vai passar Essa dor vai passar Doeu Como eu nunca pensei De chorar por amor Chorei Chorei Eu quero acertar Bota logo pra mim Porque o meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar Agora que eu me dei por total Apostei Apostei nesse amor Apostei nesse amor Não medi consequência Você vem me dizer Que o amor acabou Que o amor acabou Paciência Seu nome no seu nome No seu nome no quarto Eu me dei E não tá sendo fácil A dura missão A dura missão De tentar te esquecer Não sei De tentar te esquecer Não sei Onde foi que eu errei Mas se um dia eu errei Diz que eu quero acertar Bota logo pra mim Bota logo pra mim Porque o meu coração Tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar De te amar De te amar E agora Eu tô virado Já tenho os três dias Tô bebendo O que eu jamais bebi Vou falar O que eu nunca falei É a primeira É a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roda Em meus planos E o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou papo efeito Se quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar acasmando O dia inteiro E dividir comigo O seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois Três Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu achei Eu achei Eu achei Eu achei Eu tô virado Já tenho os três dias Tô bebendo O que eu jamais bebi Vou falar O que eu nunca falei É a primeira, é a última vez Eu sosseguei Hoje foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se é cinema, eu sou bar perfeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando de Deus E dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Eu achei Eu achei O que eu sou o homem de uma só mulher Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Num silêncio que dizia tu Entrou no seu carro e ligou o som Se do Djavan foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só te imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse o eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Num silêncio que dizia tu Entrou no seu carro e ligou o som Sinto o Djavan foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só te imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você Sem você Alô, porra, chão Alô, porra, chão Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos reclamam do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato O coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Não será que o senhor me entende? Os vizinhos reclamam do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Um coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Aô, paixão O meu amor me deixou Você me alucina Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Mas sou menina O jeito que cê dança alucina Esbanjando por abelanina Esse teu bronzeado é fatal Já pensou Já pensou Nós dois Vai que cola da gente se amar O teu corpo no meu Nós dois envolvidos Só por um desejo Matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder No percurso em saída Sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Você me alucina Você me alucina Oh, menina O jeito que cê dança alucina Esbanjando por abelanina Esse teu bronzeado é fatal Já pensou Nós dois Só eu e você Vai que cola da gente se amar O teu corpo no meu Nós dois envolvidos Só por um desejo Matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder No percurso em saída Sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Você me alucina Você me alucina Vai que cola da gente se amar Vai que cola da gente se amar Vai que cola da gente se amar O amor é complexo, convexo, é sexo É frio de geladeira, tem calor de fogão Jorra água da torneira, é filme, é televisão O amor é carga na tomada, é sangue no coração Mas quando você chega mais perto, assim Tudo dá certo pra mim, sorte é amar e viver Somos enfim, cada sussapa, chiclete A seta que a volta em preste Início sem medo e sem fim Então sorre pra mim Vem cá, pra gente namorar Já tá tudo dando certo na espera de você chegar Então sorre pra mim Vem cá, pra gente namorar Já tá tudo dando certo na espera de você chegar O amor é complexo, convexo, é sexo É frio de geladeira, tem calor de fogão Jorra água da torneira, é filme, é televisão O amor é carga na tomada, é sangue no coração Quando você chega mais perto, assim Tudo dá certo pra mim Sorte é amar e viver Somos enfim, cada sapato e chiclete A seta que a fonte converge A seta que a fonte converge Início sem medo e sem fim Então sorre pra mim Então sorre pra mim Vem cá, pra gente namorar Já tá tudo dando certo na espera de você chegar Sorre pra mim Vem cá, pra gente namorar Já tá tudo dando certo na espera de você chegar Vem cá, pra gente namorar Acento News.net Acento News.net Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se o perfume me recorda Troque de marca Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Se algum lugar me lembra Troque de rota Não passe lá Se um filme me recorda Troque o canal É só desligar É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se uma canção me lembra, troque o CD, não usa mais Se um perfume me recorda, troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade O coração vai me desejar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Aó paixão! O ordem de jovem! É assim! Se é pra chorar, não chora também, viu? É muito amor, coração! Meus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você! E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer, eu também tô querendo você! Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Dança bem coladinho, quero ver lá, bem coladinho, bem coladinho Diz que pensa tanto em mim Tá querendo me ver, diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer, eu também Tô querendo Tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa A rola sem apaixonar Mais ali, vai Ai, 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 ai A gente fez amor, mas só por solidão Teu corpo desejou, eu fui a opção Nós dois de novo, na sua cama A gente combinou, e era só tesão Melhor uma entrou, que ficar na mão Você me quer, depois reclama Quer meu corpo, eu te empresto Tem que ser na minha condição Você cobra, eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou, quando eu só quis te amar Tempo descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me ama Se ainda tá mal resolvido, querendo voltar Procure outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito, você já não manda Assim, tô desencana A gente fez amor, mas só por solidão Teu corpo desejou, eu fui a opção Nós dois de novo, na sua cama Quer meu corpo, eu te empresto Tem que ser na minha condição Tem que ser na minha condição Você cobra, eu não presto Eu não quero outra decepção Se não concorda, eu tô fora Foi você quem me usou, quando eu só quis te amar Depois descartou, tive que me virar Agora é fácil dizer que me usou, quando eu só quis te amar Se ainda tá mal resolvido, querendo voltar Procure outra pessoa pra te saciar Vai ser do meu jeito, você já não manda Aceita, desencana Oh, 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 oh Se nada é certo escreve um beijo nas estrelas, meu bem Se eu vivo um sonho a metade dele é você Nos caminhos impossível era te conhecer Mas tudo mudou e um segundo vingando um absurdo A distância que iria permanecer Não dei de cidade e de rumo, filho, nada vira tudo E hoje o meu tudo é você, é você Porque eu te amo, amo tanto, eu te quero tanto Se nem ao menos eu te toquei Te vi duas vezes em minha frente Mas foi suficiente pra descobrir que era você A moça dos sonhos A moça dos sonhos A moça dos sonhos Nas estrelas pra eu ver Se eu vivo um sonho a metade dele é você Nos caminhos impossível era te conhecer Mas tudo mudou e um segundo Esse engano um absurdo que a distância não iria permanecer Mudei de cidade e de rumo, filho, nada vira tudo E hoje o meu tudo é você É você Porque eu te amo, amo tanto, eu te quero tanto Se nem ao menos eu te toquei Te vi duas vezes em minha frente Mas foi suficiente pra descobrir que era você Porque eu te amo, amo tanto, eu te quero tanto Se nem ao menos eu te toquei Te vi duas vezes em minha frente Mas foi suficiente pra descobrir que era você A moça dos sonhos Dos sonhos A moça dos sonhos Dos sonhos Eu levei foi caia Eu levei foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi caia Eu dei casa com vida Uma vida de princesa Todo dia ela acordava Todo dia ela acordava O café tava na mesa Com frutas variadas Torrada é pra ter Mas quem dá quer receber Eu dei O dinheiro pra pagar o cartão Dei uma televisão Quarenta e seis polegadas Dei um vulcão Quatro pouca eletrolux E você pergunta meu irmão O que você ganhou? Eu levei foi caia Eu levei foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi caia Eu levei foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi caia Eu dei casa com vida Uma vida de princesa Todo dia ela acordava Todo dia ela acordava O café tava na mesa Com frutas variadas Torrada é pra ter Mas quem dá quer receber Eu dei O dinheiro pra pagar o cartão Dei uma televisão Quarenta e seis polegadas Dei um vulcão Quatro pouca eletrolux E você pergunta meu irmão O que você ganhou? Eu levei foi caia Eu levei foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi caia Eu levei foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi caia Música